Nas valhas da saudade Sozinho imagino, ela sorrindo em meus braços Não sei porque o destino me atirou Neste fracasso, nas valhas da saudade estou Nas garras da lembrança sim Sou um pobre indefeso, já quase sem esperança Não consigo a dissolvição, sou escravo em liberdade Quanto mais insisto, mais fico preso Nas valhas da saudade, lembranças de um grande amor Saudade dos nossos momentos, a imagem daquela flor Não sai do meu pensamento, por esse motivo é que estou Nesta prisão, sem cela e sem grade Nas garras da lembrança, nas valhas da saudade Nas garras da lembrança, nas valhas da saudade Nas valhas da saudade estou, nas garras da lembrança sim Sou um pobre indefeso, já quase sem esperança Não consigo a dissolvição, sou escravo em liberdade Quanto mais insisto, mais fico preso nas valhas da saudade Lembranças de um grande amor, saudade dos nossos momentos A imagem daquela flor, não sai do meu pensamento Por esse motivo é que estou, por esse motivo é que estou Nesta prisão, sem cela e sem grade Nas garras da lembrança, nas valhas da saudade Nas garras da lembrança, nas valhas da saudade